Ok, anotado. Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de fazer aí a declaração de voto justamente porque nessa sessão a gente aprovou projetos importantes com relação a uma rede de atenção e atendimento às mulheres vítimas de violência nesse processo da pandemia. E além de elogiar a deputada, a enfermeira Rejane, que aprovou nessa casa um projeto que cria comissão interdisciplinar para analisar os dados e impactos da epidemia do Covid-19 nas mulheres fluminenses e das outras providências. E agora o projeto também do deputado Valdeque Carneiro, no que tange, e a autoria também com Marcos Vinícius, no que tange a relação sobre a comunicação de ocorrências ou indícios de violência doméstica e familiar nas dependências de condomínios residenciais. Ou seja, senhor presidente, duas iniciativas importantes para o enfrentamento e o combate à violência doméstica em plena pandemia. É preciso que a gente lembre aquilo que falou a antropóloga Débora Diniz em um dos seus excelentes artigos com relação ao quanto que tem gênero, o quanto que a pandemia traz à luz uma violência de gênero ocorrida dentro da casa dessas mulheres, praticada por ex-companheiros e também os próprios companheiros. Então, nesse sentido, lembrar aqui, senhor presidente, que é importantíssimo a aprovação dessas leis, mas mais que a aprovação, o funcionamento dessas leis é essencial. Afinal de contas, a gente está num momento, senhor presidente, que a gente carece que o governador do Estado falava isso anteriormente, falava isso ontem, mas repito hoje, possa trazer a efetivação das leis que estamos votando nessa casa. Nas primeiras semanas já da pandemia, nós conseguimos aprovar um projeto de lei nessa casa muito importante que dizia sobre um programa de enfrentamento e proteção das pessoas mais vulneráveis durante a pandemia. E nesse programa, senhor presidente, a gente tinha ali a construção de uma comissão que também era multidisciplinar, que possibilitava a relação entre o governo e organizações não governamentais, enfim, todos aqueles e aquelas que hoje têm um trabalho na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com relação à proteção dessas mulheres. E essa comissão, senhor presidente, apesar do projeto ter sido solucionado pelo governador do Estado, não saiu do papel. Enfim, então a gente está aqui com um problema real durante a pandemia e agora nesse momento onde o estado do Rio de Janeiro pode estar sim com um maior número de infecção, como já demonstram os números. Eu estou muito preocupada com a não realização das políticas públicas que nós estamos votando e aprovando dentro dessa casa, senhor presidente. A gente precisa que o governador do Estado, o senhor Wilson Wittsson, se comprometa em reorganizar e regulamentar cada uma das leis que aqui estamos votando. Afinal de contas, lá atrás a gente já falava desse cuidado com as mulheres, dessa rede de proteção com as mulheres, que na verdade não ocorreu como a gente esperava que ocorresse e que o governador se comprometesse. Então, nesse sentido, saudar aqui os deputados e as deputadas com esses projetos de lei tão fundamentais, mas também lembrar que já aprovamos outros nessa casa, que inclusive já foram sancionados, mas efetivamente não ganhou um olhar cuidadoso do governo do Estado em efetivá-lo. Então, senhor presidente, fica aqui não só o nosso parabéns e reconhecimento da importância das leis aprovadas nessa casa no dia de hoje, mas também trazendo aqui uma cobrança para o governador do Estado que possa regulamentar as leis que essa casa está produzindo para esse momento de pandemia. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Marcos Vinícius.